Alunos, bem-vindo de volta a mais uma aula de Física e nessa aula nós iremos falar sobre um dos movimentos que é muito importante ao nosso redor, na natureza e no nosso cotidiano, que são os movimentos circulares. Na Grécia Antiga, o movimento circular era considerado um movimento perfeito. Acreditava-se que esse tipo de movimento que as estrelas e os planetas faziam ao redor do Sol, claro que depois foi comprovado que eles giram em forma de elipse. Em nosso cotidiano, o movimento circular é encontrado em uma infinidade de dispositivos. Basta que você comece a observar o movimento descrito pelos ponteiros de um relógio, pelas polias de um guinaste, pelas hélices de um avião ou até mesmo de um ventilador que você tem na sua casa. Bom, nos movimentos circulares nós utilizamos, além das grandezas lineares, as grandezas também angulares, que nos possibilitam descrever de modo prático as propriedades inerentes a esse tipo de movimento. A tabela que vocês estão vendo aí na frente de vocês, ela relaciona as grandezas lineares e as grandezas angulares e suas respectivas unidades. Observem que nós já estudamos nas grandezas lineares que o deslocamento é medido em metros, a velocidade em metros por segundo e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Agora, com as grandezas angulares que nós iremos utilizar nos movimentos circulares, o deslocamento será angular, que será medido em radianos. Também, podemos medir a velocidade angular, que é medida em radianos por segundo. E, para finalizar, nós podemos medir a aceleração angular, que nada mais é do que radianos por segundo ao quadrado. Ok? Vamos prosseguir. Olha só que interessante. No movimento circular, o deslocamento realizado por uma partícula em um dado intervalo de tempo pode ser expresso de dois modos. Ele pode ser expresso pela grandeza, deslocamento, certo? Nós temos aqui o ΔS. Ele também pode ser expresso pelo deslocamento angular, que é o Δθ, certo? Aqui tem o Δθ, aqui eu tenho o ΔS. Deslocamento linear e o deslocamento angular. Bom, esses deslocamentos nos favorecem algumas equações para que nós possamos calcular. Então, nós temos o deslocamento escalar, que nada mais é do que o ΔS. Então, matematicamente, nós podemos comprovar que esse ΔS, ele será o quê? O valor do ângulo vezes o raio, certo? Nesse momento, eu não vou ficar preso a essa demonstração. Mas, futuramente, nós poderíamos fazer uma aula para demonstrar essa fórmula. Por enquanto, eu quero que vocês saibam só que para encontrar esse deslocamento, basta multiplicar o ângulo pelo raio. Ok? Bom, a velocidade escalar. A velocidade escalar, ela pode ser calculada pela velocidade angular vezes o raio, certo? Então, basta vocês terem cada um desses dados e vocês poderão calcular todos esses itens. Ok? Só mais um para finalizar, que é a aceleração escalar. Então, a aceleração escalar também pode ser calculada dessa maneira, através da aceleração angular vezes o raio. Ok? Bom, para completar os nossos estudos, vamos fazer um exercício para praticar. Olha só, a questão diz, as rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros. Então, eu já vou colocar aqui que o raio é igual a 0,5 metros. E gira com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Então, vamos colocar aqui que a velocidade angular é de 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por essa bicicleta no intervalo de tempo de 10 segundos? Então, eu quero saber a distância de no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, vamos imaginar que essa roda irá girar. E aí, eu quero saber qual foi essa distância que ela percorreu em 10 segundos, sendo que eu só tenho esses dados. Bom, vamos utilizar o que nós já sabemos até agora, certo? Então, olha só, eu tenho o raio, eu tenho a velocidade angular. Então, olha só, eu posso pegar a fórmula da velocidade, que é o ômega vezes o raio. Então, eu vou calcular a velocidade. O ômega vale 5 e o raio vale 0,5. Então, a minha velocidade será de 2,5 metros por segundo. Ah, mas por que eu calculei a velocidade? Porque agora eu posso fazer o seguinte, a fórmula da velocidade que nós conhecemos é distância dividido pelo tempo. E na fórmula, contém a distância que eu quero. Basta agora eu substituir os valores. A velocidade é 2,5. A distância, eu não sei, é o que eu preciso. E o tempo é 10. Então, a distância será igual a 10 vezes 2,5. Então, 25 metros. Viu que bacana? Através de alguns conhecimentos relacionados ao movimento circular, nós podemos determinar tanto a distância que uma roda pode percorrer, como nós podemos determinar quantos giros uma hélice de um ventilador pode dar, quantos giros a hélice de um avião pode dar, em uma infinidade de exemplos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de estudar. E até a próxima.